Fala galerinha do Comentário Nerd, beleza? Aqui quem tá falando é o Henrique e hoje eu vou trazer um videozinho diferente aí pra vocês. Um videozinho sem roteiro, eu vou responder as perguntas de vocês. Eu postei lá no grupo do Comentário Nerd no Facebook, o link tá aqui na descrição, pedindo perguntas. E eu recebi uma pancada de perguntas, eu vou responder hoje a vocês. Se você não tá no grupo, o link tá aqui na descrição. Também não esquece de esmagar o like que é muito importante pra gente também. E se inscrever no Comentário Nerd caso você não seja inscrito. Bom, eu tô com o celular aqui em mãos, eu vou ler as perguntas de vocês e vou responder de bate e pronto. O Ronald Maxwell me perguntou, mano, o que você mais espera em ver em Liga da Justiça? Eu tô muito ansioso pra ver o Aquaman e como eles vão desenvolver a história do Superman. O Tiago Tavares me perguntou, qual a sua posição política e o que acha da política em si invadindo o mundo do cinema? Exemplo, os atores falando sobre o Trump. Vamos lá, primeiro a minha posição política, eu não sou de esquerda nem de direita, eu sou a favor da reforma política. A política no Brasil como é feita é completamente errada. E segundo o que acha da política em si invadindo o mundo do cinema, eu não tenho problema nenhum, cara. Eu acho que assim, os atores, as pessoas influentes, os atores, eles têm direito de dar as opiniões deles. A única diferença é que eles são figuras públicas, então o que eles falam vem a público e ganham mais notoriedade. Teve um caso recente da Manny Trip que fez um discurso que ela falou cagada, né, porque ela falou que sem os imigrantes a gente só ia assistir UFC e futebol americano. Pra quem não sabe, o futebol americano, o backstage dele, a galera da produção é basicamente toda formada por mexicanos, latinos, né, de forma geral. E pessoal asiático e UFC, mais de 70% do cartel de lutadores são estrangeiros. Eu tenho dois amigos que moram nos Estados Unidos e lutam no UFC e eles sustentam sua família com o UFC, então o UFC gera emprego pra imigrante. Ela falou cagada, mas assim, eu não tenho nada contra, eu acho que é normal, os artistas, aqui no Brasil mesmo acontece isso, a gente vê músico e atores expressando as opiniões deles. Isso é algo comum, eles só são figuras públicas e isso ganha mais notoriedade. Eu odeio falar de política. O Thiago Lopes perguntou, quando o filme Homem de Ferro lançou em 2008, você esperava que ele se tornaria um sucesso e renovaria os filmes da Marvel? Cara, quando o filme do Homem de Ferro estreou em 2008, eu me lembro de um moleque, né, mais novo, e meu pai falando pra mim que ia estrear um filme no cinema, de um super-herói que ele tinha visto um trailer, eu não era assim, eu não acompanhava ferrenhamente, eu basicamente só lia quadrinho. E sim, cara, o que eu acho, o filme do Homem de Ferro, quando ele estreou, foi a primeira vez que a gente viu uma grande produção onde teria um grande ator, né, tudo bem que os outros filmes de super-heróis também tiveram grandes atores, mas eu me lembro do meu pai falando, pô, o ator é o Robert Downey Jr. e tal, e era um ator que já tinha uma carreira bem grande, então, é, mas eu acho que ninguém imaginava que o filme fosse ser tão importante pro cinema, eu acho que isso, assim, da mesma forma como ninguém imaginava que o Homem-Aranha fosse ser tão importante pro cinema, ninguém dava, mas eu acho que o caso mais nítido, assim, é que ninguém imaginava que os X-Men fossem ser o primeiro passo pra gente viver o que a gente vive hoje. É, o E.D. Hilton Feitosa perguntou, qual o seu ponto de vista sobre o filme dos Vingadores Guerra Infinita? Então, eu acredito que Vingadores Guerra Infinita vai ser mudança do universo Marvel, saindo os Vingadores, né, que a gente tá acostumado, e entrando os novos Vingadores, aonde a gente vai deixar de ver mais o Capitão América, o Homem de Ferro vai começar a ver esses novos Vingadores que tão surgindo, Doutor Estranho, Pantera Negra, Miss Marvel que tá chegando aí, então eu acho que o Guerra Infinita, ele pode vir a ser um filme bem interessante nesse ponto. É, blá blá blá, o Carlos Giordani perguntou, você acha que dependendo da demanda e do público, a Marvel e a DC poderiam fazer um filme juntos? Tipo aqueles crossovers dos quadrinhos, só que melhor. Não, cara, eu acho que isso é basicamente impossível, eu acredito que se isso acontecer no futuro o nego vai me zoar, mas eu acho que é basicamente impossível, porque nos quadrinhos é mais fácil de acontecer, porque é só firmar um acordo entre a DC e a Marvel, não precisa vir produtora nem nada, não tem uma questão contratual tão grande quanto no cinema. Se isso um dia entrasse nos planos do cinema, ia ser uma confusão do cacete. A gente já vê pela Marvel o quanto é complicado, você vê, já foi um puta passo, a gente vê essa parceria da Sony com a Disney, né, botando o Homem-Aranha no universo da Disney, mas eu acho que dificilmente isso vai acontecer, porque DC é da Warner, a Warner tem treta com a Disney, assim, dificilmente isso vai acontecer, e se acontecer pode vir me cobrar. O Paulo Estevão Fernandes perguntou, quais são as chances de você me mandar um salve no vídeo? Um salve. O Luan Yuri perguntou, qual filme você está mais ansioso para assistir esse ano? É o filme da Mulher Maravilha e o filme do Transformers, e também o filme do Logan que eu já assisti. É, o Nissin Lemos perguntou, você já ouviu o PlataformaCast lá no PlataformaCast.net? Não, cara. É, inclusive, obrigado pela indicação, porque eu estou precisando dar uma renovada aí nos meus podcasts, eu estou com alguns podcasts só, e eu estou querendo dar uma renovada no meu feed. É, o Igor Souza perguntou, como você acha que será o universo cinematográfico da Marvel depois da Guerra Infinita? A mesma coisa que eu respondi, eu acho que vai dar um check, vai dar uma mudada, a gente vai deixar de ver os personagens que a gente já está acostumado, e vamos ver novos personagens com um protagonismo maior, né? O Marcos Kawai me perguntou, faça um vídeo sobre o preço dos ingressos, um absurdo de caro, longe do padrão brasileiro. É, na verdade não foi uma pergunta, né? Foi uma dica. Sim, cara, eu até faria um vídeo, mas esse vídeo vai acabar me queimando, mas eu acho sim que o preço do ingresso do cinema é algo assustador. Assim, eu moro no Rio de Janeiro aqui, tem muito, é... muitos cinemas, né? Muitas opções. E tem opções baratas, mas com uma qualidade horrorosa, e opções caras com uma qualidade boa. Então assim, é complicado, o ingresso varia de 10 reais a 60 pratas, é muito complicado. Poderia até fazer um vídeo, mas esse vídeo ia me queimar, talvez eu até possa fazer, quem sabe. Bom, o Biel Souza foi mais um que me perguntou, ele perguntou o que eu acho que será da Marvel depois do Guerra Infinita. Eu já respondi, eu acho que vai ser uma mudança, a gente vai ver novos personagens. A Naura Santos perguntou, quando surgiu a sua paixão pelo universo geek? Eu falei dessa história no início do canal, no primeiro vídeo, foi quando eu era muito moleque, ou muito novo mesmo. Eu tava lendo um livro de história, estudando pra uma prova sobre Segunda Guerra Mundial, e um dos capítulos era falando sobre a influência dos quadrinhos na Segunda Guerra Mundial, quando a galera começou a botar os heróis na guerra. E eu me lembro que eu vi uma capa do Capitão América, né, nesse livro, e eu perguntei pro meu pai quem era, e meu pai comprou alguns quadrinhos pra mim, pra me apresentar o personagem. Desde então eu me tornei fã, e por isso que o Capitão América é meu herói favorito. O Israel Freire Pereira me perguntou, de todos os filmes de super-heróis já lançados, tanto da Marvel ou da DC, Qual você mais gostou? E você também poderia falar como foi a sua experiência quando fez curso de dublagem? Vamos lá, primeira pergunta, qual o filme de super-herói que eu mais gosto? Batman Cavaleiro das Trevas, né, com Heath Ledger, que pra mim é um filme intocável. E quando falar sobre a minha experiência no curso de dublagem, eu nunca fiz curso de dublagem, eu já fiz algumas aulas de curso de teatro, e participei de um workshop, na verdade foi uma palestra sobre dublagem. É, o curso de teatro, é complicado porque era um curso voltado para atores, mas mesmo assim foi bem interessante. Por mais que não tenha sido uma experiência muito legal, foi uma experiência que eu tirei um aprendizado muito bom, e a palestra que eu vi de dublagem eu fiquei maluco, eu queria dali sair dublando, mas assim, é um caminho muito longo. É, o Thiago Hurtado me perguntou, quais HQs você acha que seria uma boa datarem para filmes? Quais HQs? Olha, eu queria muito que eles adaptassem. É, a HQ do Coringa, que é uma HQ que é ilustrada pelo Libermejo, tem review aqui no canal, eu acho que seria muito foda, mas essa HQ eu queria que ela fosse, esse filme baseado nessa HQ, eu queria que ele fosse feito com Heath Ledger, né, não dá. Olhando aqui rapidamente meus quadrinhos, eu queria uma adaptação do Dinastia M, que é uma das minhas histórias favoritas dos X-Men. É, vamos lá, vamos lá, vamos lá, o André Araújo perguntou, qual a sua experiência quando fez o curso de dublagem? Um abraço de Portugal. Caraca, tem inscritos de Portugal, cara, que maneiro. É, então, como eu falei, eu não fiz um curso de dublagem, eu ainda tenho sim esse sonho, como eu me formei agora, eu tô com um tempinho livre, eu posso até pensar em fazer, mas, como eu falei, eu participei de uma palestra sobre dublagem, né, e eu achei muito maneiro, como eu falei, cara, vocês têm visto que eu tenho falado bastante de dublagem no canal, é uma, é algo que eu gosto muito, e se você tem o sonho de ser dublador, invista nesse sonho, porque vale muito a pena. O Cauã Leonardo perguntou, como você percebeu que adorava quadrinhos? Teve algum em especial? Cara, é, eu percebi que eu gostava de quadrinhos desde muito moleque, como eu falei, né, eu comecei a ler quadrinhos novo, meu pai me influenciou bastante, mas um quadrinho que me fez entrar de cabeça nesse mundo de colecionar foi Guerra Civil, quando eu li Guerra Civil, assim, voltou à tona a minha vontade de voltar a ler quadrinhos, eu já tava começando a receber um dinheirinho, então, assim, eu pude investir numa coleção, e agora eu até tenho um certo orgulho da minha coleção. Vamos lá, o Guilherme Mota perguntou, O complicado aqui no Brasil é que as HQs mensais, elas são a maioria mixes, inclusive, recentemente, teve uma polêmica sobre os scans e tal, e eu lia muito scan, agora eu nem tenho lido muito quadrinho, porque eu tô muito atolado de trabalho, mas eu normalmente prefiro encadernados clássicos, recentemente, ó, tá até aqui, na minha pilha de leitura, eu tô relendo o Eu, Wolverine, que é um encadernado, ó, capa dura, que eu comprei num sebo, eu atualmente tenho mais feito comprar esses quadrinhos mais clássicos, mas se tiver capa, eu não tenho essas frescuras não, pra mim tanto faz. O Luanderson Ferreira me perguntou, Qual o primeiro filme de herói que você assistiu? Você gostou? Então, eu falei no vídeo do Logan, né, do... eu fazendo meu review sobre o Logan, inclusive vai aparecer aqui no card, que o primeiro filme de herói que eu vi foi o filme do X-Men, né, que foi um filme que, quando eu vi, assim, cara, foi um marco pra mim, é um filme que eu tenho um carinho muito grande, eu tava vendo até uma semana atrás, sei lá, e é um filme que até hoje eu paro pra assistir e vejo que é um filme muito foda. O Silas Eduardo perguntou, Qual o seu HQ favorito? E qual o seu filme favorito de 2017 até o momento? Bom, vamos lá, minha HQ favorita, eu tenho duas, né, eu tenho uma HQ referente a super-heróis e uma HQ referente a HQs de forma geral. Eu gosto muito de Pagando por Sexo, do Chester Brown, que é um quadrinho underground, recomendo a leitura pra maiores de 18 anos, fica a dica aí, porque tem pornografia. De universo de quadrinhos, da DC, minha HQ favorita é a Piada Mortal, eu tenho também uma... Cara, eu tenho muito quadrinho favorito, é muito complicado, mas eu tenho alguns quadrinhos que eu gosto muito, é a Piada Mortal, Watchmen e Guerra Civil, a minissérie completa. O André Vidal perguntou, cadê o grupo do WhatsApp? E outra é, quem você mais admira do cinema? Eu tava um tempo atrás querendo fazer um grupo do WhatsApp com os inscritos, mas uns amigos meus que tem canais no YouTube me alertaram que é perigoso criar esses grupos, porque algumas pessoas perdem a linha, mas aí eu deixei essa ideia um pouco de lado. E quem eu mais admiro no cinema? Olha, eu admiro muito, muito mesmo, duas pessoas, são dois caras que, assim, eu tinha muita vontade de conhecer eles. Um é o Peter Jackson, que eu acho que é um cara, assim, muito foda, e a outra é o Tarantino, eu acho que são dois malucos fora de série, principalmente o Tarantino, eu acho que o Tarantino, ele tem uma pegada muito única, assim, você sabe quando é o Tarantino que tá por trás de um trabalho, então são dois caras que eu admiro muito no meio do backstage do cinema. O Léo Gomes me perguntou, você gosta de One Piece? Já leu? Se nunca leu, eu recomendo. Cara, eu nunca li One Piece, eu já falei algumas vezes que eu tenho uma dificuldade de ler mangá, e todo mundo me indica, eu tenho vontade de correr atrás de One Piece. Bom, o Matheus Rodrigues perguntou, qual são suas séries preferidas? Cara, eu gosto muito da primeira temporada do Demolidor, eu achei, assim, muito bom, e eu gosto muito de assistir Mother Family. O Pedro Martínez perguntou, o Senhor Destino é o melhor personagem? Não, Capitão América. O Lucas Massena perguntou, o que você está achando da série Legion? E, na sua opinião, qual é a melhor e pior série de heróis atualmente? Abraço, tamo junto. Um abraço, meu camarada Lucas. Legion, eu assisti alguns episódios, gostei, mas eu me perco nessas séries que tem que acompanhar. Eu sou muito mais um molde Netflix, né, e eu tô muito sem tempo, porque eu tô meio enrolado no trabalho. E ele perguntou, e na sua opinião, qual é a melhor e a pior série de heróis atualmente? A melhor série pra mim foi Demolidor, a primeira temporada. E a pior série pra mim é Arrow, eu não consigo assistir Arrow de jeito nenhum. E a última pergunta, o Luan Santos perguntou, quais filmes você está mais ansioso para ver? Eu tô muito ansioso para ver Mulher Maravilha e Transformers. Então é isso, esse foi meu videozinho aí respondendo vocês. Agora eu vou deixar aqui no canal em aberto, aqui nos comentários aqui embaixo, nesses comentários aqui desse vídeo. Se você quer que eu responda, pergunta sua. Eu vou ver se eu faço quinzenalmente esse vídeo, né, pra ter bastante pergunta. Deixa aqui embaixo a sua pergunta, pode perguntar qualquer coisa, qualquer coisa. Perguntar qual é meu time de futebol, perguntar quando eu perdi minha virgindade, perguntar qualquer coisa, cara. Qualquer coisa você pode me perguntar que eu vou responder ou eu pulo. Espero que vocês tenham gostado, não esqueça de esmagar o like que é muito importante, também não se esqueça da campanha do André, cara. O André tá precisando da nossa ajuda, a família dele tá tentando arrecadar um valor assustadoramente. Eu tô deixando o link da vaquinha aqui, o link também no final do vídeo, e o link também na descrição. Espero que vocês tenham gostado, um abraço e até o próximo vídeo. I hope he's proud of who I am.